Desafio de desenho Eu quero que coloquem aplausos pros três Eu adorei os três, ficaram ótimos Tá feio mesmo, fica a sua cara Salve galera do ViniPug E hoje estou aqui com a Pátio É isso aí Também está aqui, olha só, a Vandinha Oi pessoal E o Coringa está aí filmando Oi pessoal, isso mesmo Coringa na voz Como vocês já podem ver, estamos em um desafio De desenho Mas hoje vai ser bem sinistro, hein Coringa Galera, estão preparados? Eu estou, eu também, eu sei que estou pronto Com certeza, se é sinistro, ela gosta Hoje vai ser um desenho de bonecos assustadores Isso mesmo Eu tenho medo Ah, Coringa, não se preocupe Mostra aí qual vai ser o primeiro desenho O primeiro será o Chucky O Chucky é isso mesmo Moleza E quem fizer o melhor Chucky em 10 minutos Vence E o jurado de hoje vai ser o... 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 O Jogo O melhor de todos Não é isso que você queria? Eu não preciso falar nem nada, né A minha presença já diz tudo Olá pessoal, eu vou ser justo Não vou ser igual Coringa Que roupa Ai, tá bom, vai embora Ai, sem brincas, pessoal Você tá brava? É 10 minutos E aí, quem ele achar o melhor desenho Vai trocar de lugar E vamos ver no final Quem vai acertar mais, tá certo? Vão ser 3 desenhos hoje Vamos começar então Let's go Minha folha, vamos Vamos lá A Batiga tá bem adiantada aqui, hein Pois é Vou usar as técnicas que eu aprendi Das minhas escolas de artes Que eu estudei Essa é uma pessoa muito estudada E vai dar tudo certo Vamos ver É, eu não tô entendendo nada, gente Calma Respeito o processo Então tá bom Vamos ver o Vini agora É, eu tô começando pelo rosto aqui, né Eu tô desenhando no papel em pé Eu acho que vai ficar melhor Porque ele é bem alto Quer dizer, é bem alto no desenho Tem certeza que isso é um rosto? Ah, colega, eu tô começando aqui, ó Vou fechar aqui Vou fazer o rosto, tá bom Vai ficar legal Então tá bom Agora vamos lá, viu Da Vandinha Pode admirar Dois olhos? Quem começa desenhando pelos olhos? Eu começo desenhando pelos olhos Porque você é estranha Que agora Vamos ver mais uma vez O que que tá acontecendo aqui no Nabate Cadê? Estou quase terminando o olho Nossa Como que aquilo se transformou nisso? Gente É, eu disse pra confiar no processo É, eu acho que vem Uma coisa bem interessante pela frente Vamos lá ver o do Vini Porque o do Vini Nesse instante não tinha nada Eu disse que saiu o rosto Você disse que não, olha só Só falta o cabelo, né Mas o rosto já tá saindo, hein, galera Olha só Uau O Vini Quem foi que veio aqui fazendo o seu lugar? É sério que foi você que fez isso? Ah, brincando Então eu achei que você tava tirando onda Não, eu achei que ficou legal Corinho, só pra saber Quanto tempo falta, hein É, falta cinco minutos Cinco Ai, tá, deixa eu ter que agilizar Agora vamos ver o da Vandinha Ombro tá ficando fantástico O seu tá bem É, não tá feio não, vai Mas tá bem grande Pois é, você não faria melhor, né Tem que pintar também, hein Uma busada Tá bom, você me curtiu Pessoal, faltam três minutinhos Três minutos Isso mesmo Eu vou ver o do Vini primeiro dessa vez Tá, eu já fiz o corpo, olha Cadê? Nossa Agora, ele não tem cabelo, não Vou fazer agora Eu esqueci disso É, vamos se agilizar, hein Não sei o que careca É um ponto importante Vamos lá pra o da Vandinha Ai, eu tô nervosa porque ainda falta pintar Eu vou pintar os sapatos Ai, ai Gente, tá bem legal Não vou pintar mais agora Sem spoilers Vamos lá, meu da Vandinha Eu acho que... Tá ficando muito bom Cadê? Eu tô contornando Preto e branco Ai, gente, vocês já imaginam, né Como que esse desenho vai ficar? Eu ainda não colorei Você nem vai colorir Eu já conheço Cinco Quatro Três Dois Um Todo mundo com a mão pra cima Mão pra cima Muito bom Vamos lá Mostrar Todos os desenhos Vamos lá Pra o primeiro Pode virar Nossa Gente, olha só Essa riqueza de detalhes Ficou bem legal Olha Ela pintou os olhos de azul Escreveu aqui também Olha o nome As obras também estão na Masp Ficou bem legal Agora Faltou pintar, hein Faltou pintar Vamos agora para o do Vini Bug Vira, Vini Eu tenho o meu melhor, tá certo? Eu não sou profissional Igual a Batgirl Mas olha só Uau Eu acho que ficou parecido Nossa, ainda deu tempo de pintar também Aqui, olha só A roupa é colorida e tal, né Mas ainda coloquei um nomezinho aqui God Guys Que tem na camisa dele Macacão, né Sim, fala isso agora Eu achei que ficou até legal Ficou melhor do que eu imaginei Ah, eu gostei também Ficou bem legal Bem legal mesmo Agora vamos ver o da Vandinha Que que é isso? Eu gostei do dela Então tá péssimo Ele só não foi terminado Deixa eu mostrar para o pessoal Calma Engraçado Que a Vandinha não gosta de cores Foi a que mais pintou Verdade Agora ela não terminou aqui embaixo Tá? Isso é um ponto bem importante Bem importante Cadê o jurado? Cadê o jurado disso aqui? Juki! Calma, tô chegando Ai, eu tava no banheiro, pessoal Você lavou a mão? Eu trouxe um presente para vocês Olha, gente Cadê? Mostra aí todo mundo, galera Mostra para os inscritos e para o Júlio Mostra o seu desenho Ela não gosta de mostrar não o desenho dela Cadê a Batiguel, Silvio? Olha Pessoal, olha Deixa eu dizer para vocês Eu quero que coloquem Aplausos para os três Tô aplaudindo com o pé Comenta se vocês gostaram E comenta para quem vocês estão torcendo Hashtag Batiguel Hashtag Vinibug Ou Vandinha Calma, calma Hashtag Batiguel Hashtag Vinibug Então vai lá, Joker Seu voto O meu voto Vai para alguém Que desenha muito bem É para o Vinibug Para o Vinibug Nossa, galera Eu não acredito O Joker votou em mim Sabe por que? Eu vou dizer Porque o da Batiguel Ela fez o meu cabelo no Joker Isso vai ser uma homenagem O cabelo do Joker, olha Eu acho que vai passar Fazer em um minuto Então é isso aí, galera E agora o Joker vai ficar no meu lugar E vai se encontrar a Batiguel E a Vandinha Uma biquinizinha melhor Eu vou competir com a Batiguel, hein Pai Isso, deu ruim Eu não tinha que tirar do eu Se deu mal Então vamos lá A Vandinha tá nervosa Tá comendo unha Joker tá preparado Eu nasci por um Então mostra aí, Batiguel Qual vai ser agora, hein A minha Legal Nossa, galera Vai ser E essa foto tá irada, hein Tá mesmo Olha, ela é muito bonita Mas eu tenho medo dela Então tá certo Vai começar agora Cronômetro 10 minutos Valendo Vai fazer a melhor Mega, hein Eu acho que vai ser muito legal isso aqui E comenta aí se vocês já conhecem a Mega Vamos lá primeiro aqui No desenho da Batiguel Que é profissional no assunto, né E mostra aí pra gente, Batiguel Como é que tá ficando Ela faz as minhas barcas assim Em cima, não sei o que é isso É quebra marcando os olhos Tá ficando muito realista, galera A cara do Joker É de impressionar mesmo Cadê o seu Joker? Tenho que mostrar o meu agora Tem Mostra aí o que você já fez O rosto, tá É, o da Batiguel Eu acho que tá ficando Bem maior do que o seu, né Tá mesmo Eu tô ficando muito lindo Poxa, Batiguel Quase a folha toda Eu conheci no depoço A sua é uma mini Mega E vamos para o da Vandinha E aí, Vandinha Como é que tá o... É, não tem muita coisa, né Eu queria mostrar o meu agora Eu queria mostrar depois Tá no começo Vamos lá, galera E ó Já passou 3 minutos 3 minutos 3 minutos, agora 3 minutos agora Vamos lá Começando pelo da Vandinha Dessa vez aqui E só falta 5 minutinhos A gente tá Vandinha Só assim Mas eu acho que a menina Deu uma boa melhorada Deu mesmo aqui, ó Nossa, tá bem parecido já com ela Tá assim Vamos ver o do Joker Tá aqui Eu já contornei essa parte Só falta agora o rosto Tá legal mesmo, hein, galera Só achei que ela tá meio Sei lá, parece que tá alta Com printona Mas ela é tamanho normal É porque elas estão fazendo Daqui pra cima Eu sei qual é o tamanho da Mega Galera, comenta aí Qual o tamanho da Mega Vamos ver O da Batgirl Nossa, tá bem legal, hein Não, vai dar pra pintar muito Porque a Mega parece ser bem bonita, hein, pessoal Tá, não sei no final Como vai ficar E acabou o tempo em 3, 2, 1 Acabou Vamos lá Vamos começar pela Vandinha Aquele é Masterchef aqui, né Vandinha, olha só, galera Parece uma bunda aqui em cima O que é isso? Isso é um W de Vandinha É, tô brincando, tá Vamos lá mostrar o dela Não deu tempo de pintar, foi Vandinha? Não Caso eu ia olhar Você não viu o que você fez, não Foi Joker Aparecendo com ela, na verdade Mostra o seu, vai Se tivesse transição É bem a cara dela, né Preto e branco Nossa, ficou muito Joker Obrigado A pintura salvou, não foi? Achamos uma coisa que você é bom Eu sou bom em várias coisas Eu sou cantor, sou ator Ele fez o meu curso de artes Realmente, bem legal Você vende cursos, é? Sim É É, por isso que ela é rica Tá, vai lá Mostra o seu Caramba, galera Uau, nossa, pessoal Eu acho que depois desses desenhos Vão querer entrar no seu curso aí também Eu também quero depois, tá? Então... R$ 49,90 Ela tá um preço justo Coriga vai ser o jurado dessa vez É Vandinha, por favor, mostra aí para os inscritos Eu sei que você não gosta Não mostra mais Mostra os desenhos Vamos lá, galera E comentem aí qual que vocês gostaram mais Vai lá, coriga Hashtag Joker Não segue de novo O seu amigo Vamos lá Para o meu voto O da Vandinha Eu não sou o amigo dele O da Vandinha Eu... Você é a mãozinha? Isso não é a mãozinha, coriga Ela disse que é o W de Vandinha Ah, eu não tava aqui Então... Muito preto e branco Preto e branco demais Sem cor Não achei legal Não me lembra a Megan do filme Tá, pode ir para o próximo É, já era o da Vandinha Então ficou entre Joker e Batgirl Os dois desenhos Nossa, tá muito legal esses dois Muito legais Estão bem legais mesmo Bem legais mesmo Tá, vai, coriga Seu voto Mas o que mais me lembra o filme É... Mesmo não tendo conseguido prestar muita atenção no filme É o do Joker O do Joker? Nossa, tá Deixa eu focar aqui nos dois vocês Galera, comenta aí se foi justo O que é que vocês acharam Eu acho que o do Joker ficou bem legal Porque ele conseguiu pintar tudo Mas isso também ficou muito bom Ficou bem realista Muito mais legal do que o meu Eu sou um... Humilde, humilde Eu sou muito justo mesmo Porque eu nunca votaria no Joker Realmente Então vai lá Coringa, você ficou no lugar do Joker Para o próximo desenho O que foi o Joker que você queria? Ele é meu amigo, eu ia dizer isso Eu sou amigo dele Vamos lá, agora tá o Coringa aqui E para o próximo desenho A próxima disputa Vamos ver qual vai ser o desenho, Batgirl Tchau, tchau, tchau Ela tá aqui, é Vocês viram a risada? Tá, e eu achei bem legal Essa Anabella aí Ficou bem bonitinha Vai lá Vamos lá Três, dois, um Valendo Eu não gosto da Anabella Ah, vai lá, vai Ela é mesmo É, Batgirl Você tá desenhando o que? Um boneco de neve? Calma Eu tô fazendo aqui os processos Isso aí vai virar a Anabella? É, sim Eu já disse que se inscrever no meu curso Vai saber desenhar como eu Não, só o método dela Pois é, veja só o Joker Eu acho que é bem difícil Eu acho que é bem difícil Tá, é mesmo isso? É no Masb? É, tem minhas artes estão no Masb Como é que acha lá? Mas você pode entrar no meu link Que daqui a pouco eu mando pra vocês 49,90 por favor Coloca na descrição aí Então vai lá, Coringa Coringa Coringa, pra você A técnica dela é rápida Porque ela já fez aquilo tudo ali E o Coringa Eu não gostaria de gastar meu dinheiro com comida Do que pagar o que? Ah, sabendo disso Vamos lá da Vandinha Nossa, a Vandinha tá rápida também A Vandinha Você vai fazer só o rosto, o pescoço é... É, a pinto O posto Legal Vamos lá, Batgirl O que é que você já fez aí? Mostra aí pra galera Ah, a gente tá pintando aqui os olhos A gente tá um pouquinho pensado Eu não aguento mais Mas é isso, gente Eu quero pensar Olha a técnica dela Realmente tá certo, hein? E Coringa Você sabe que só faltam dois minutinhos, né? Só assim Só pra... Ah, eu só consegui fazer o rosto aqui agora Tá Tá bem... Aterrorizante É E o seu Vandinha aí? Ah! Nossa, tá muito legal E Vandinha, você surpreendeu? Porque assim Você foi a que mais pintou até agora, hein? Sim Eu fiquei pintada Nos desenhos da Vandinha Gostando de colorir, hein? Tá dois minutinhos E eu volto aqui pra ver o desenho de vocês Sim Olha aqui, pessoal Já estão terminando E faltam... É, eu também Cinco Quatro Três Dois Um, mãos para cima Uma salta, é? O que foi, Joke? Não, é porque acabou o tempo Eita, Vini Bug É, eu me perdi aqui Vai lá, mostra o desenho de vocês Eu vou começar pela Batgirl Não, foi o meu melhor desenho até agora Mas... Deu o meu melhor Ai, que fofinho Eu gostei dela Os detalhes estão bem bonitos Olha, Vini Bug Gostei Hum, agora vamos para... A Vandinha Por que não eu? Vamos lá, Vandinha calada Eu tô impressionada Porque ela coloriu dela, né? Bem muito, ó Olha, e ficou Eu foquei nas cores Ela tá piscando o olho Foi fofinha, ficou Eu acho que essa Annabelle é legal Ela é do bem Ela botou blush É porque bonecas tem a mochila assim, corada A Annabelle tem Ela tem, é verdade Tem sim Agora vamos para... Eu não entendi nada Eu já ganhei Então cadê, mostra Sério? É sério, óbvio que eu já ganhei Olha só Toda bonitinha Toda bonitinha Desde quando a Annabelle é bonitinha Ela é assustadora Olha só Nossa Tá feio mesmo Fica com a sua cara Então vai lá Segura aí que eu vou dar o meu voto Tá, pessoal? Cara Tá, Annabelle Tá, se eu votasse na mais assustadora Com certeza seria o do Coringa Mas também é a mais feia Coringa, pode baixar isso aí Tá muito feio Desculpa, mas o Davi Eu acho que tá bem legal, meu Então vai lá Coloca uma do lado da outra aí Pra gente ver E foca aí no desenho Joker E galera E eu vou votar Da Bativão Com certeza Olha só Esse Brasil da Bativão Olha Eu tenho que ser Finalmente É O da Vandia tá bem legal Mas a Bativão Além de fazer bem mais coisas Tá igualzinho Tá bem realista Olha só, pessoal Eu também Eu confio com o Vinny Bug Mas eu gostei da do Coringa Sabe por quê? Porque ele fez a vovó Da Annabelle Da Annabelle Ela é feia assim mesmo Então é isso aí, galera Comenta quem vocês acharam Que desenhou melhor Se vocês gostaram desse vídeo E se inscreve no canal Deixa o like Valeu Fui Tchau 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 Tchau